e fala galera do canal compra sem medo tudo bom com vocês galera seguinte fiz uma compra no site do mercado livre de leds tá para o ford cá para o novo carro então tô fazendo um box aqui para vocês ainda agora só tem uma rasgada aqui ó tirar meus dados pessoais e vamos abrir para ver o que tem dentro beleza comprei sábado à noite ou sexta-noite comprei sexta-noite eu acho chegou hoje domingo o seguinte galera ó é uma boa parte aqui de papel como sempre o pedido está aqui ó o saquinho bem pequenininho olha aí kit 10 lâmpadas 24 leds cada lâmpada a t10 cambos beleza o que é essa lâmpada pessoal basicamente essa lâmpada ela é uma lâmpada que serve a quase tudo ali no no ford cá no novo carro tá ela vai na luz de cortesia do porta-luva do porta-malas na luz de cortesia do teto todos esses lugares dois vai essa mesma lâmpada então tá aqui ó eu vou mostrar para vocês mais de perto mas vamos primeiro contar aqui dois três quatro cinco seis sete oito e nove tem mais um aqui dentro e dez então vocês vêm que de um lado ela é preto né tem uma listinha preta do outro lado tem uma listinha preta também só que escrito cambos 10 peças vamos dar uma olhadinha mais de perto e aí e aí e aí o diodosinho são dois diodos como vocês podem ver ó tem quatro leds por fileira e depois tem três fileiras bom então dá quatro vezes três doze leds do outro lado mesma coisa então totalizando 24 leds beleza essa aqui é a lâmpada galera a princípio ela tem 6k de potência é a que eu vi até agora que tem mais leds olhando no vídeo foi ficou mais potente inclusive tá bom esse é o unboxing tá eu vou instalar ela no meu carro amanhã e talvez eu faço isso hoje porque tá à noite e é um ponto né e tá eu vou ver qualquer coisa eu faço vídeo hoje à noite galera como já tá de noite qualquer coisa eu faço vídeo hoje beleza é mas essa é a lâmpada custou deixa eu só checar para vocês aqui quando custou e aí e aí e aí muito bem custo galera 37,99 37,99 10 lâmpadas ou seja isso aqui tem 10 cada lâmpada custou 37 dividido por 10 se fosse 40 reais seria 4 cada uma então foi um pouco menos foi 3,70 cada lâmpada é isso acho que é isso 3,70 cada lâmpada dessa o que vocês acham? barato? caro? coloque aí nos comentários o que vocês acham eu achei ok no final eu vou usar uma dessa para cortesia, uma para porta-mala uma para o porta-lua vão sobrar 7 lâmpadas só que olhando todas as lâmpadas que eu ia comprar lá essa ficou mais em conta então eu comprei para sobrar porque quando é mercado livre eu não queria só para ir lá no mercado para aplicar uma coisa assim já vou gastar o dinheiro do frete não teve frete porque eu comprei outra coisa junto comprei um jogo de palheta que eu vou mostrar para vocês em outro unboxing então foi frete grátis mercado livre fechou? espero que vocês tenham gostado qualquer dúvida é só mandar nos comentários e quando sair o vídeo de review vai estar aí na descrição o vídeo de review que é eu instalando e mostrando para vocês ou quem sabe nesse mesmo vídeo se fica curto até mais